Bom dia, você que tá ligado no Facebook do Jornal de Pomerode, nós estamos aqui no centro da cidade, mais precisamente na rua Hermanveig, onde será um palco aí, onde será abrigado mais uma atração turística aqui pra nossa cidade, e uma atração bem legal e diferente que você, pomerodense, e também outras pessoas que vêm de outras regiões de Santa Catarina e do Brasil, podem visitar o Museu do Automóvel aqui em Pomerode, na cidade mais alemã do Brasil, que será inaugurado amanhã, dia 29 de junho, sábado, portanto, você que tá em casa acompanhando a transmissão ao vivo do Facebook do Jornal de Pomerode, convide os amigos, né, mostre pra família, como que tá ficando essa atração aqui do centro de Pomerode, nós estamos conferindo aqui diretamente dos preparativos finais, né, portanto, se você ouvir aí um barulhinho de obra, algo do gênero, é porque realmente ele está aí nos preparativos finais pra deixar tudo pronto pra, para os visitantes poderem vir conferir esse Museu do Automóvel aqui em Pomerode. Você tá vendo algumas, alguns modelos de veículos, né, esses veículos variam desde, desde as décadas de 1940 até 70, portanto, a gente vê vários modelos, como esse Mercury aqui, bem bonito, temos Chevrolet também pra cá, outros ali também, né, a gente tá mostrando mais os detalhes dos veículos, né, porque o museu ainda está nos seus preparativos finais, então ele tá só mostrando um pouco dos detalhes e deixando aí uma água na boca pra quem tiver, né, pra quem é amante de veículos, principalmente, né, veículos de época, esses carros que vão estar aqui expostos no Museu do Automóvel de Pomerode serão 24, né, desde as décadas de 40 até 70, 24 veículos que serão aí expostos no Museu do Automóvel aqui de Pomerode. Ele terá uma ambientação bem da época, né, na realidade você pode perceber, na realidade tem algumas fotografias de artistas, né, de famosos das épocas de 60, 70, enfim, tem foto do Elvis, tem foto da Marilyn Monroe, enfim, tá bem ambientado, né, tá naquela temática de época, portanto, bem bonito, vale a pena conferir o Museu do Automóvel que vai inaugurar amanhã, dia 29, sábado, né, hoje tem uma cerimônia para os convidados, para a imprensa, da cerimônia de pré-lançamento do museu, mas para os visitantes poderão já visitar amanhã, sábado, dia 29 de junho, o Museu do Carro Antigo de Pomerode. O museu tem mil metros quadrados, né, e está em processo de finalização, como você está vendo. O local é semelhante à atração de Gramado, no Rio Grande do Sul, já que os sócios da iniciativa mantêm o museu na cidade rio-grandense. A estrutura vai contar com uma loja onde os visitantes poderão encontrar itens que fazem alusão à época e podem adquirir fotos temáticas do passeio. O ingresso, né, o pessoal está perguntando aí se vai precisar pagar, claro, vai precisar pagar dia, o ingresso vai custar 25 reais e as visitas no mês de julho, né, agora nesse mês que vai estar chegando agora, poderão ser feitas de segunda a domingo, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Portanto, está bem legal aí a nova estrutura que está sendo montada aqui na rua Hermanveig, mais uma atração para Pomerode, né, do turismo nacional. A gente vai acompanhando aí mais algumas imagens dos veículos. Um passeio rapidinho para cá, vamos dar uma conferida aqui em alguns modelos que estão expostos aqui, né. A gente vê que tem Chevrolet, tem Mercury, tem Cadillac, né, portanto veículos dessa época, dos anos 40 até os anos 70. Tem bastante aí atração para você conferir no Museu do Automóvel aqui em Pomerode, que inaugura amanhã. Portanto, amanhã, sábado, dia 29, é a inauguração do Museu do Automóvel aqui em Pomerode. Venha prestigiar, venha conferir, venha conhecer mais uma dessas atrações. Você que é amante de carros, amante de veículos antigos, pode conferir porque é um passeio perfeito para quem, né, para toda a família, para conferir aqui no Museu do Automóvel de Pomerode. Está ficando bonito. Então, venha conferir mais essa atração aqui de Pomerode. Nós vamos ficando por aqui e mais informações você acompanha no nosso site do Jornal de Pomerode, jornaldepomerode.com.br, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para você ficar aí a parte de todas as informações de nossa cidade. Valeu? A gente fica por aqui. Até mais, uma boa sexta-feira.